Ritinha queria casar com José e fez promessa pra Santa Antônia. José não queria não e fez uma prece pra São João. Ele até amava a Ritinha, mas ela andava feinha. Ritinha já não aguentava e tratou de botar pressão. Disse que esperaria José de vestir de buquê na mão. José então pediu pra São Pedro fazer chover, que aí no dia do casamento ninguém ia aparecer. Pra que José tudo isso? Era só passar na Master pra resolver a questão. Encheria a Ritinha de sorriso desfilando o melhor da moda no São João. São João Master. Ritinha de sorriso.